A gente vai falar agora do Mosteiro de São Bento. Estamos retratando a origem e a arquitetura barroca aqui no Rio de Janeiro. Porque, historicamente, culturalmente, de uma forma até turística, a gente explora muito o barroco em Pernambuco, Olinda, no caso, o barroco em Salvador, que era a capital na época, o grande do Rio de Janeiro, e o barroco de Minas Gerais, as cidades históricas, o Preto, onde tem o grande artista que mais se destacou nessa arte, que é o Aleijadinho. Mas poucas pessoas sabem que aqui no nosso Rio de Janeiro nós temos exemplos da arquitetura e da cultura barroca, não só na arquitetura religiosa, como também na literatura, aqui dentro da nossa realidade do Rio de Janeiro. Por isso, estou conversando com os nossos especialistas. E agora a gente queria falar do Mosteiro de São Bento. É um dos principais monumentos da arte colonial do país. Várias alterações, anexos foram sendo feitos, mas ele ainda mantém algumas das características. As obras foram iniciadas com o trabalho escravo, que era comum, a igreja tinha escravos. O mais paradoxo que isso possa parecer nos dias de hoje para a gente. Em 1673, com base num projeto que já vinha de 1616. Porém, a história só começou quando foi doado o terreno aos monges beneditinos vindos da Bahia em 1590, 24 anos após a fundação da cidade. Ela é a segunda ordem a chegar aqui, a beneditinos, depois dos jesuítas. Aí o Sandro pode explicar para a gente um pouquinho da importância dessas ordens, como é que essas ordens, no caso, ajudavam a administração e a propagação da fé católica aqui no Brasil. Essas ordens ajudavam principalmente porque elas já vinham muito bem organizadas na Europa. A gente tem que lembrar que não existia nada aqui. Todas as instituições foram construídas a partir de muito pouco. Os jesuítas são o maior exemplo, são os primeiros que vieram desbravar e usaram o seu know-how, a sua influência em outros pontos do mundo. No caso, os jesuítas que estiveram junto com a expansão dos países europeus, pela África, pela Ásia, e globalizaram, de certa forma, essa informação. Eles trouxeram as instituições. O que já havia de organização foi aproveitado. E as ordens são uma dessas formas. Elas têm a função organizadora, inclusive na própria Europa. A gente está falando aqui da arte do Mosteiro de São Bento e os beneditinos são uma das ordens mais importantes, mais cumprindo um papel civilizatório nesse sentido. Dentro dos mosteiros beneditinos, prevalece a chamada regra de São Bento. São Bento foi um religioso do século VI e que sentiu uma necessidade de estabelecer uma forma de lidar, desorganizar a vida cotidiana daquelas pessoas que optavam pela vida monástica. Então, se você for olhar as regras de São Bento, é tudo muito detalhado. Então, tem a hora de comer, tem como comer, a hora de dormir, a hora de rezar. Tudo muito detalhado. Eles apostam numa disciplina, numa organização de todo o dia da pessoa como uma forma de aproximar aquilo do sentimento religioso em nível superior. É interessante que os mosteiros beneditinos, em pouco tempo, eles passam a ser adotados em todos os mosteiros. As regras passam a ser adotadas. Não existia regras. As regras passam a ser adotadas. E isso tem uma implicação interessante, porque isso no século VI d.C., você tem também um movimento muito grande na Europa de desestabilização das pessoas, ocasionado exatamente para transformações políticas. No século VI, você tem o que foi a derrocada final do Império Romano. Você passou sete séculos sob a influência da visão romana, o cristianismo nasce dentro do Império Romano, e você não tem mais o Império Romano. Você tem a invasão dos chamados povos bárbaros. Você tem uma mudança muito grande em visões, uma mudança social, uma mudança cultural muito grande, e o resultado disso foi um refúgio muito grande na religião e um número muito grande no aumento de pessoas que optavam por viver a vida monástica, a vida inteiramente dedicada à religião. Daí a necessidade de organizar. Então, nesse momento, nesse século VI, São Bento atende, na verdade, a uma necessidade de organizar. O legal da história é que isso se populariza a partir do século IX, com o reinado de Carlos Magno, que fica sendo estendido a todos os mosteiros que existem no sacro-império, todos eles passam a adotar a regra de São Bento, populariza por toda a Europa. E o que é legal? A partir do século XIII, quando você tem a ascensão, o crescimento muito grande da riqueza na Europa, você tem os mosteiros sendo entendidos como o princípio das universidades. Tem uma expansão econômica grande, passam a ser necessárias funções técnicas, como o direito, como o monetarismo, por exemplo, e as universidades, o conhecimento não religioso passa a ser importante. E os mosteiros desempenham essa função e os embriões, vamos dizer assim, das universidades. E as regras estabelecidas dentro dos mosteiros vão ter relação com o método científico, vão ter relação com a maneira de fazer as coisas. As bibliotecas que estão dentro dos mosteiros beneditinos são maravilhosas, são um acervo de conhecimento incrível. E quando isso sai do âmbito simplesmente da religião e passa a servir a sociedade, aquilo foi um plus fantástico no momento de expansão necessário, respondendo a uma necessidade fundamental da cultura europeia, baseada no cristianismo naquela época. Inclusive, Priscila, inicialmente, a padroeira tinha uma capela lá, antes do Eduardo, que era a capela de Nossa Senhora da Conceição, que era a padroeira e continuou. Mas só que depois a congregação portuguesa exigiu que todos os mosteiros beneditinos tivessem São Bento como patrono, ou seja, caçaram a Nossa Senhora da Conceição, não é, Priscila? Na verdade, a questão da Nossa Senhora da Conceição, ela tem um outro fator também associado. A gente tinha um governador aqui no Rio, na época, em 1602, que era devoto de Nossa Senhora de Montserrat. E ele era um português, então ele concordava com a ordem do rei dessa mudança aí da consagração. Toda igreja tem como... tem o santo, a patrono, mas também sempre tem uma santa que ela é consagrada. Então, normalmente, a Nossa Senhora é escolhida, por quê? Porque é a mãe de Jesus, né? Todas as nossas senhoras é a mesma pessoa, a mãe de Jesus. Então, pode ser Nossa Senhora de Santana, pode ser Nossa Senhora da Conceição, pode ser... Santana não, que é a avó, mas Nossa Senhora de Guadalupe, todas são Nossa Senhora. Então, houve a conversão da capela que era consagrada a Nossa Senhora da Conceição. Essa capela primitiva foi construída por Aleixo Manuel, que foi o primeiro proprietário da Sesmaria. Depois, a Sesmaria vai passar para Manuel de Brito, que permaneceu com a capela. E doou, em 1573, para esses beneditinos virem para o Rio. Eles só chegam em 1590. E é nesse processo que o governador, em 1602, pede para que eles, vamos dizer assim, desconsagra-se a capela Nossa Senhora da Conceição e consagra-se a Nossa Senhora de Montserrat. E como patrono, realmente se mantém São Bento. E isso é uma coisa curiosa, porque o mosteiro é de São Bento, mas a igreja é de Nossa Senhora de Montserrat, não é a igreja de São Bento. Exatamente. Eu tenho um vídeo da produção, soltar aí o vídeo para a gente acompanhar um pouquinho, para a gente visualizar o que a gente está verbalizando aqui, para ajudar. Tchau, 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 tchau. E aí Para quem pegou agora, eu estou conversando com a Priscila Monteiro, historiadora Sandro Gomes, historiadora e mestre de literatura, e autor do livro que são dos mais populares do Brasil, estamos falando da influência barroca e da arte e arquitetura barroca aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos falando da igreja de Nossa Senhora do Montserrat, que fica dentro do complexo do mosteiro de São Bento. Eu tenho aqui algumas interações. A Miriam Pastoleto, ela já falou, a Miriam já disse, mas eu tenho novas aqui. A Elenice está dizendo que está aprendendo. A Antônia Lúcia, que independente da religião, conhecer esses patrimônios é um programa obrigatório, certamente é um programa cultural. O pessoal está respondendo. O mosteiro beneditino, aquele medieval representado no filme O Nome da Rosa. A Sandro Aquele também é um mosteiro beneditino. É verdade, ele é um mosteiro beneditino. Vamos passear um pouquinho pela construção. As pedras ali da área geral do complexo, do mosteiro, foram trazidas do morro da viúva, no Flamengo, que hoje é uma das áreas mais valorizadas. A gente nem vê o morro, o morro não existe mais. Ele ficou atrás de prédios, naquela enseada, quando você passa do Flamengo para o Botafogo, que é uma das áreas mais valorizadas aqui do Rio de Janeiro. A igreja, a obra durou mais de 100 anos, é uma das mais bonitas aqui do Rio. Não sei se vocês concordam. Concordam? É uma das mais bonitas? Sim. Só foram algumas alterações durante o período. E a gente viu aí as imagens. Ela possui uma das mais antigas abadias da América, abadia da comunidade monástica cristã. O interior da igreja de Montserrat, que faz parte do complexo, ele é todo forrado em Itália, indo do estilo barroco ao rococó, aquilo que a gente já conversou, né, Priscila? Alguns chamam que é até uma fase que seria uma transição natural. Dentro da igreja tem sete capelas laterais. Destaque é para a estátua do padroeiro, que é o São Bento, e também de Santa Escolástica. O órgão da coroa também recebe muito destaque, que é de 1773. E o altar Mó é da Nossa Senhora de Montserrat, que é a titular da igreja. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Ele é barroco, mas ele também já estava indo para o rococó, dessa influência. O que acontece? Por mais que hoje ela tenha uma nave única, o terreno ainda foi construído em Cruz Latina. E nos altares laterais, a gente vê a abertura do lado esquerdo de quem entra na capela, uma capela dedicada ao Santíssimo Sacramento. Originalmente, esse altar lateral era um altar dedicado a São Cristóvão, esse São Cristóvão foi levado para a área da pia batismal, e ali foi feita uma capela anexa, vamos colocar assim, né? E essa capela já é rococó. Então, o fato de a gente ter interferências na planta da igreja, no final do século XVIII, fez com que ela recebesse alguns elementos do rococó. Mas isso também acontece no presbítero, isso acontece no altar principal. Mas no restante da igreja, ela é barroquíssima, né? O órgão, os altares laterais de São Cristóvão, de São Brás, de Santa Gertrudes, Nossa Senhora do Pilar, todos eles têm essa dramaticidade, essa eloquência, esse excesso de informação, muito anjo, muita escultura fitomórfica, o corpo de estuária de Santos incorporado a essa talha, a essa decoração, que foi feita pelo Frei Domingos da Conceição. Entre os artistas teve o Inácio Ferreira Pinto, que é o mestre Inácio, né? Que ele tinha toda uma ligação com o estilo beneditino, mantendo também essa questão, né? Então a gente salva. E o mestre Inácio, ele era contemporâneo do mestre Valentim. Todo mundo, de certa forma, ali tinha uma certa ligação, que por sinal também tinha uma ligação e influenciou também a Aleijadinha. Então você vê que toda a... era tudo entrelaçado. Os lampadários, chama a atenção também, gente, junto à Capela Amor, foram projetados justamente pelo mestre Valentim, que eu acabei de citar. Eu tenho algumas outras curiosidades aqui, que a gente pode dar uma característica dela, né? Conforme a própria Priscila falou, né? Ela é... Embora tenha ali algumas obras caindo pro ropocó, mas é barroca. E ela é impactante também, né? Eu me lembro, eu criança, fui levada a essa igreja com batismo e eu fiquei fascinado. Eu nunca tinha entrado em uma igreja bonita, uma igreja histórica. Eu me lembro que até hoje, tanto que eu tenho uns 5, 6 anos, eu nunca esqueci do impacto de entrar nessa igreja, que atende justamente àquela questão do barroco, que era o exagero, você prender o fiel pela riqueza, pelo exagero, pela questão técnica, a sobreposição de imagens. Olha o teto, que lindo a parte lateral, também aí a nossa... Enquanto a gente vai falando, vai soltando, né? Pode falar, Priscila, você ia cumprimentar alguma coisa ou você ia fazer uma reação? Não, eu acho que esse teto é do São Francisco da Penitência, da Ordem Terceira, que também é barroca, mas ela até... É o teto do Automóvel Clube que caiu, graças a... Não, o teto da São Leandro tem características barrocas, mas não são essas pinturas, são os cachotões. E uma coisa interessante também... O que era esse cachotões aqui? O que era isso? É como se fossem molduras, como se fossem espacios, como se fossem caixas mesmo, molduradas para que você pintasse dentro desses cachotões, para que você aplicasse a pintura dentro desses cachotões. Só que no caso do Mosteiro de São Bento, os cachotões não têm pinturas, eles só têm madeira, porque o Mosteiro foi bombardeado por cortar as portugueses em 1711. Então, é interessante... Ele sofreu muitos danos na época, não é, Priscila? Esse bombardeio... Ele sofreu muitos danos na época por esse bombardeio, não é? Sim, muitos, muitos. E teve também um incêndio em 1732 que também destruiu o prédio principal, ali também a parte do... Não sei se afetou a igreja, mas destruiu ali... Mas como ela estava no início da sua talha, ela estava começando a ser talhada da forma que é, os mesmos artistas fizeram a recuperação do prédio. Tem 12 sinos alemães, em 1953, é o complexo do Mosteiro, o maior é o Cristo Rei, pesa 5.700 quilos. E algo interessante que a gente não pode deixar de ressaltar nessa questão é que lá você tem as apresentações do canto gregoriano, que é lindíssimo, acho que é o maior representante aqui no Brasil, do Rio de Janeiro, não sei se são restantes do Brasil, do canto gregoriano, gravando vários discos, vários produtos sonoros, tem essa característica, Sandro, também do canto gregoriano, faz parte da cultura. Acho que é o único que a gente tem aqui no Rio, não é um coral com esse tipo, esse estilo? Eu não sei dizer se é o único, mas certamente ficou mais famoso, é o sinônimo de canto gregoriano quando você pensa, é o único, segundo a informação da cultura. E é muito interessante, e é interessante pensar a questão do canto gregoriano dentro do ponto de vista arquitetônico também, porque as igrejas tinham toda uma tentativa de recuperar também uma acústica boa para a questão da música. E isso está dentro daquilo que a gente falou no início da nossa live, quando a gente tenta enumerar como o barroco, como a arte barroca se situa na questão do problema religioso, da ideia de convencer as pessoas de seduzir, você descreveu há pouco a sua impressão quando você chegou na igreja, viu aquela luminosidade, aquela multiplicidade de formas, você descreveu talvez o que seja a intenção de um templo barroco no sentido de seduzir as pessoas. O canto gregoriano ia também nesse caminho, e aí existia uma preocupação com as acústicas das igrejas, para que elas pudessem também, no ponto de vista musical, no ponto de vista do som, também conquistar essa função de seduzir as pessoas e chamar a atenção para o lado religioso a partir da arte. A ideia da arte também ia nesse caminho da música. E, no caso da igreja de São Bento, isso foi mantido em uma tradição positiva, foi mantido de conservar o canto gregoriano ali, que é um exemplo muito interessante de arte religiosa. Está relacionado, muito importante, é o seguinte, existia um certo preconceito com a música ao longo do período medieval e se achava que a música não era de Deus, no momento se achou que a música não era de Deus, porque a música podia não ser religiosa, podia ter ordem profana. Então, o que acontece? Quando você tinha aquelas igrejas construídas, no Renascimento, você tinha igrejas construídas sob orientação de tratados arquitetônicos do mundo antigo, do mundo greco-romano, esses tratados tinham medidas exatamente para que eles pudessem propiciar efeitos sonoros quando houvesse música ali. Então, quando você cantava certas coisas, a combinação de sons em função da arquitetura do lugar produzia outros sons como acontece na música. Juntava sons diferentes e ele criava harmonias diferentes. Era feito para ser assim exatamente. Como a música era vista como uma coisa contestável do ponto de vista religioso, o que acontece? Foi criado o canto gregoriano que é um canto uníssono, ele é cantado no único tom, todos eles cantam no mesmo tom, existe nenhum tipo de variação. A tentativa disso é de evitar um pouco esse lado sedutor da música, da música parecer uma coisa fora do controle do ser humano. Então, você vê que até nisso, até nessa manifestação de ar, tem uma preocupação teológica por trás, tem uma preocupação com aquilo que é apresentado às pessoas que chegam. E lembrando, Sandro, que você não tinha amplificadores, microfones, por isso as igrejas tinham acústica muito pouca. É verdade, é. Eu acredito, lógico que eu não vivi nessa época, mas eu acredito, se eu me transpondo e me imaginando nessa época, as missas deveriam ser muito chatas, porque elas eram em latim e o padre virado de costa, não era? Então, acho que a música avalia você manter as pessoas, transformar aquilo numa interação, ter um pouco de interação. É verdade. E houve um momento em que não havia música durante a missa. A música não era prescrita da celebração religiosa. Imagina como é que isso deveria ter sido naquela época. A gente vê hoje pela diferença, só em a gente citar o canto gregoriano, a gente já vê como seria essa diferença. lembrando aqui alguns detalhes para a gente reforçar um pouco da arquitetura, do complexo, do museu, do mosteiro. Os altares foram do Jango de Acarandá, cobertos por ouro, os portões de ferro fundido são três vindos da Inglaterra em 1880. Chama a atenção também que você tinha a construção do claus, que foi formado, criado pelo engenheiro militar José Fernandes Pinto Alpoinha. Aí vai justamente do Sangre Faleiro. Os Beneditinos é uma congregação que tem sete mosteiros masculinos e 16 femininos. Os Beneditinos têm essa característica metódica com o horário e seguir aquela questão de tudo na sua ordem, tudo no seu claus dormindo separado, na sua cela, tem toda... E eu não sei se é permitido, acho que a sua igreja é aberta, não é permitido só em reposições especiais, mas também vale a pena, também é muito interessante ter a possibilidade de conhecer o mosteiro. Inclusive, aquilo que a gente estava ressaltando, que com a vinda inesperada e rápida, fugida da família imperial e da corte aqui para o Brasil, em 1808, o mosteiro abrigou vários membros da comitiva real e foi sede, inclusive, por 31 anos da Escola Naval e chegou a ser ocupado também pelo Exército. chama atenção também, o Sandro falou e a Priscila a gente ressaltou, a questão do início das obrigações sociais e não eram obrigação do Estado, elas eram da igreja, então era com o enterro até hoje, as santas casas, os ministros cemitérios, com a saúde, nós temos ainda muitos hospitais ligados ainda a ordens religiosas e a educação. E o Mosteiro de São Bento mantém uma faculdade desde 1970 e um colégio desde 1858. Aí esse colégio hoje é um reflexo de como os beneditinos são tradicionais, porque acho que é um dos únicos colégios que até hoje é exclusivamente para meninos e é uma referência, inclusive, entre os melhores colégios do Brasil e ainda é só para meninos, é uma característica da época também que mantém-se. Sim, uma característica da época. É importante citar o seguinte, se eu pegar a lista de pessoas que estudaram no colégio de São Bento e que geraram contribuições incríveis para a vida brasileira, a gente pode citar, por exemplo, o Noel Rosa e o Pixinguinha, dois personagens que estudaram no colégio de São Bento e outros. É um exercício legal a gente ver pessoas que tiveram essa educação tradicional com o lado masculino como o Luiz André disse ali e que depois com essa formação ofereceram contribuições inestimáveis à cultura e à arte brasileira. Sim. Eu tenho aqui a interação da Maria Dolores que bela surpresa em uma tarde de segunda-feira. Agradeço a aula e as informações. Forte abraço, ela está acompanhando lá de Belém do Pará. Obrigado. O Jardim mandando aí a Priscila, a Eterna Professora mandando um abraço para ela, o pessoal mandando um abraço para o Sandra Alexandre de Nis dizendo que está adorando a live, adora a parte histórica das igrejas, eu também, nós também, nós três aqui somos realmente fascinados por ela. Só para a gente lembrar a questão histórica, antes da gente fechar, o atual Bapistério, a Pia Bapismal de Pedra Sabão do século XVIII, que a gente até mencionou um pouquinho antes, ela veio direto de Minas Gerais. Todo o espaço ele é tombado pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e também internacionalmente com o Monumento Mundial da Unesco. Infelizmente, a visita, me confirmaram, ela é só na igreja, então, aí a gente não tem, não sei, possibilidades e ocasiões especiais da gente conhecer. Eu vou chegando ao final, eu queria agradecer, dar as palavras finais aí à Priscila, obrigado, até a próxima, Priscila Monteira, historiadora. Eu que agradeço o convite hoje e sempre e que bom que as pessoas que estão participando gostaram e estão tendo a valorização do nosso patrimônio. Visitem, porque no Rio de Janeiro nós temos a quarta e quinta igreja mais rica em ouro do Brasil, marroquíssimas, que é o Mosteiro e a São Francisco da Penidência e a gente precisa valorizar esse patrimônio. Muito obrigada a todos e obrigada, Sandro, obrigada, Luiz André. Obrigado a vocês, Sandro. Sandro é historiador, o Sandro é historiador, mestre em literatura e autor do livro Os Santos Mais Populares do Brasil, que fala justamente dessa questão da ligação cultural. Luzia Webe, minha prima, dando os parabéns, muito bom, obrigado aí, está vendo a família também em peso também assistindo, dando audiência para a gente. Eu queria, antes de fechar, eu queria passar para o Sandro para as palavras finais e depois eu falo do compartilhamento. Sandro, suas palavras finais, por favor. Bom, uma tarde maravilhosa, aprendizado, Priscila, aí com você, foi realmente uma experiência muito legal, infelizmente a gente está iniciando uma série, vão ter outras igrejas, outros pontos interessantes do Rio, e é um privilégio de poder estar falando sobre essas questões e estar principalmente estimulando as pessoas a frequentarem, a visitarem esse lado da história que é fundamental para a gente, como povo, e para a formação de cada um. Então eu agradeço a oportunidade, a presença e a audiência de vocês e todo mundo que assistiu. Um grande abraço.